Você Não Sabe Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você Não Sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade Vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ter você dormindo E sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e milhas Antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes Escalei Nas notes escuras de frio Chorei Ei, 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 ei Te quero Meu caminho, só meu pai pode mudar Meu caminho, só meu pai Meu caminho, só meu pai O aviso veio para nos dizer Um minuto e meio pra se entender Nesse meio tempo tudo aconteceu Mesmo juntos com você e eu Canso demais, dispenso tudo Canso demais, descanso muito No paraíso, no paraíso Um dia é impossível a gente esquecer É esquisito, eu fico mais tranquilo Com você Um aviso veio para nos dizer Um minuto e meio pra se entender Nesse meio tempo tudo aconteceu Menos juntos com você e eu Canso demais, dispenso tudo Tenso demais, descanso muito No paraíso, no paraíso Um dia é impossível a gente esquecer É esquisito, eu fico mais tranquilo Com você Danço demais, dispenso tudo Danço demais, descanso muito No paraíso, no paraíso Um dia é impossível a gente esquecer É esquisito, eu fico mais tranquilo com você No paraíso, um dia é impossível E esquecer É esquisito, eu fico mais tranquilo com você No paraíso, um dia é impossível No paraíso, um dia é impossível a gente esquecer É mais lindo Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar que você me carregue Nos diga que irá Vira já pra onde só beijar você, você beijar Para mim só, Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Quaporé Quaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Onde há no sol 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 E aí